A Maira é uma força da natureza, ela é uma floresta, ela é uma criança e ela é a nuvem, a chuva e o sol. A Maira é uma mulher linda, ela tem uma vitalidade, uma feminilidade, uma energia boa. Ela é um exemplo de mulher, ela é batalhadora, ela é guerreira, ela é uma ótima mãe e uma amigona. A Maira me ensinou um monte de coisas, inclusive como andar no centro de noite, que eu tinha muito medo. Ela é uma amiga que eu ganhei, que fez toda a diferença na minha vida. Eu me surpreendi com a Maira quando ela disse que o pseudônimo dela é Bárbara, o nome da minha mãe, e Luíde, o nome do meu sobrinho. A Maira é uma amigona, uma mulher incrível, com uma feminilidade, uma energia maravilhosa que a gente sempre quer estar perto. Cara, a Maira é o sol. Tem uma amiga muito querida minha que fala que a Maira é solar e ela é. Ela tem um sorriso desse tamanho que te abraça. Meu nome é Maira. Maira, eu não te conheço bem, mas eu te acho incrível. Ou porque eu conheço, eu gosto. E a Maira e o Paulo são grandes amigos meus? Sim, Maira é minha amiga, minha comadre. É isso aí. Beijo no coração e ser feliz. Maira é uma cunhada, irmã, maravilhosa, jovem, ama a vida, eu amo a vida por ela, uma pessoa que eu não consigo imaginar sem fazer parte da minha vida. A Maira fala, isso aqui é muito lindo. Olha isso aqui, meu. Isso aqui é muito lindo, cara. Ela tem uma vibração muito bacana, assim, a Maira é uma pessoa muito legal, tá ligado? Eu, é como um bom presságio. Mas a Maira é uma pessoa especial, é uma pessoa iluminada, pra mim a Maira é solar. A Maira, acho que é uma pessoa muito especial, muito bacana, muito legal. Conheço a Maira acho que uns 20 anos mais ou menos, sempre de bom astral. Era uma pessoa que eu conheci quando eu estava estudando na FAPA, assim como o Paulo. E, sei lá, são pessoas especiais que estão no mundo aí e que fazem parte do cotidiano da nossa vida. Uma pessoa do bem. Maira, eu estou muito feliz de estar aqui na tua festa. Tu é uma pessoa que faz diferença no mundo e eu te amo.